Rapaziada, arrumando as malas aqui ó, quem tá comigo? O vlog de hoje vai ser onde? Chegando no RJ Bom dia rapaziada, dia 27 Hoje é dia de ir pela primeira vez realizar um sonho, conhecer o Rio de Janeiro Tô aqui arrumando as malas Eu e ela, parece que ela sabe que eu vou viajar Mas daqui a pouco tamo lá Vou mostrar pra vocês, espero que tenha bastante vivências E é isso, fiquem bem, até daqui a pouco Dali raça, tô aqui já com o meu fiel escudeiro Na caminho do aeroporto, vou pegar o voo duas horas A gente se vê no Rio então, boa viagem pra nós Vocês que estão assistindo aqui Cheguei no aeroporto E até breve Floripa Rio de Janeiro pela primeira vez Estamos aqui no aeroporto Santos Dumont E tô caindo agora lá pra Ipanema Tô perdido, tô Mas tô vivendo De Ipanema a Saquarema Me liguem Me liguem Viu? 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 Tava aqui no carro, ó Pipinha caiu na mão E no Rio aqui, ó Com esse destino aqui, ó Como? Fica triste assim Arvoador Ipanema Mais pra lá E esse Só o primeiro dia Os primeiros momentos Faz uma hora e meia que eu tô no Rio Fala rapaziada Ainda é um rolê aqui no Largo Aqui do lado é Ipanema Lá atrás É o Cristo Então Peguei a bike aqui, ó Me dá um rolêzão Já contornei toda A A A orla aqui Olha lá O Cristo lá A lua tá sinistra O dia tá lindo E A gente tá dando um timing aqui Amanhã a gente vai partir pra Saquarema E é isso Olha isso Privilégios Diário Quem não conhece Hoje é Quarta-feira Não tem onda A gente tem movimentos Então Diazão Aqui é sempre diazão, né Então Vou descer ali Tô em casa, ó Chinelo Tem camisa Lá atrás, ó Lá atrás É o arcoador Vamos usar o arfex Rapaziada Não tem como eu estar mais em casa Do que aqui Pé no chão, aí, ó Sem camisa No meio da cidade Curtindo o final de tarde aqui De boa E é isso Desbravem Vivam Façam o bem O resto vem Vivam dos seus sonhos Corram atrás É isso Vambora Saquarema Paraíso aqui Lá em cima da igreja E a praia de Tauna Barrinha E vamos subir ali Vamos curtir Tem muita coisa pra acontecer Hoje O campeonato tá off Day off E a próxima calma É só amanhã Sexta-feira Hoje é quinta-feira Fazer umas fotos ali Fazer o fico Sempre comigo Na viagem E olha esse dia, mano Já tá lindo Tá até friozinho Na real Aí, rapaziada Já estamos aqui na praia Com a galera Se filmando ali Com a galera Nos projetos E o Aloha Aí, ó Tchau Beijo Beijo Vamos no Dali A energia daqui é surreal Guarda-vidas Faz viado Aqui na área dos Luíses Então aqui é onde é que eles fazem as notas Lá em cima a prioridade É isso Como evento tá off Não tem ninguém aqui É por aqui onde os atletas passam E tal Deem um mergulho ali E vamos continuar, né É um rolê E ver por aqui Pelo Rio Pra Clarema Vou colar ali na Na área da loja Ó Loja oficial WSL Aqui tem vários estantes De vários patrocinadores Lá no fundo Som e surf Onde tá rolando É uma piscininha de onda Lá Dailer Marradão, velho Ah, na real A piscina de onda é aqui, ó Isso aqui é a piscina de onda Lá tá rolando Uma resenha, eu acho Vamos ver Caralho Muito lindo isso aqui Muito lindo E olha E aí Salve, rapaziada Porra, acompanho vocês pra caralho Lá de Floripa aí, ó Beleza, mano É aí, ó Que bebezinho Cade sangue bom ali Dessa marca local De Vaz Brothers E, porra É muito irado encontrar Tipo assim, ó Rapaziada Aqui é a referência E eles tem uma Mark Star 3 Campo de mesa Conteúdo pra tudo Quanto é lado Alta Vambora Bom dia, galera Sexta-feira Sete da manhã O evento já tá on Então, tamo encostando pra lá Que só tem mais hoje E amanhã Vambora Plano evento ali, ó Telão As baterias tão na água Tati West Então, né Tati West É uma leira ali Mas não tá aquelas coisas Tá rolando a bateria ali, ó Bastante mexido Mas acho que ao decorrer do dia A ondulação vai subir Vamos ver o que acontece Tem muito surf pra rolar Isso vai acontecer simultaneamente. Ah, não, cara, eu quero pelar de lá. Cafézinho em saco, ó. Pão com ovo, suquinho. Aí chovendo faz um tempo, rapaziada. Então, tá rolando as baterias femininas lá. E acho que por hoje deu de evento. Bastante brazuca passou. Vou bater um hang ali agora, que tô morrendo de fome. E é isso. Vamos nessa. Ver o que vai rolar mais tarde. E amanhã, diazão, final day. Que lindo. Bom dia, galera. Que lindo hoje aí, ó. Depois da chuva de ontem. Já tô atrasado, o evento já tá rolando. Sete horas agora. Eles botaram a bateria cedo. Que sono, velho. Nossa, muito mal. Tá rolando uma festa sem fim aqui na casa do lado. Do John John. nessa bateria, a galera ficou meio assim, que é a última onda do Barrel, aí ó, cuidado! A última onda do Barrel valeu a virada, a quem diga, mas os juízes não deram. Deu John John, na semi. Agora, é uma passagem para a finalidade. Hoje, Luizada, pode roubar! E agora a gente sempre vai ganhar! É isso, rapaziada, essa foi a trip para Saquarema. Rio de Janeiro, eu conheci um pouquinho. É hora de dizer adeus. Mentira, adeus não, até breve. E tem muito para conhecer ainda, muito para explorar. Espero que tenham curtido alguns momentos aí do vídeo. Esse vídeo eu fiz todo por telefone, sei que a qualidade não vai estar dando melhores, mas o que importa é quem está aí sempre, acompanhando a trajetória. E muito obrigado, Fico. Muito obrigado a todo mundo que está aí. E... Feliz demais que está trip toinha e que esteve ainda. Fiquem bem! Até o próximo!